A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, passageiros, bem-vindos a Londres, onde a rola do local são 9 e 15. Em breve a atrapação irá sair dos seus lugares para desempenhar tarefas de segurança. No entanto, pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados, já que o sinal de cintos de segurança se apague. Todos os equipamentos eletrônicos, parecimentos chamados ou acesso à internet, podem ser utilizados agora. Por favor, confirma que levam convosco todos os vossos pertences. Verificando na bolsa da cadeira em frente, debaixo da mesma e nos compartimentos superiores. Tenham cuidado ao abrir os compartimentos superiores, pois durante a viagem aos objetos poderão ter-se no vida e poderão cair. Relambramos que não é permitido fumar até entrarem numa zona para famaduras no terminal. Obrigada por ter leito e exigido em nome do comandante de tripulação. Disserámos a continuação de uma ótima viagem no seu destino final. Muito obrigada e muito bom dia. Disserámos a continuação. 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 O que é isso? 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 O que é isso?